Os bombeiros do município de Tomara assinalaram 102 anos de existência. O quartel da corporação da Bantina foi o palco para a celebração desta data, num programa que contou com o hastear das bandeiras e ainda a colocação de coroa de flores na estátua do bombeiro. Um dos momentos mais marcantes centrou-se na atribuição de medalhas de assiduidade, sendo que os homenageados foram o comandante Humberto Morgado e o segundo comandante Carlos Pereira, distinguidos com medalha de grau ouro, três estrelas. A mesma insígnia foi atribuída a Pedro Matos, bombeiro de terceira. Registro ainda para a medalha de grau ouro, uma estrela que foi entregue ao sapador bombeiro Filipe Martins. A lista de distinções ficou completa com as medalhas de grau prata a Filipe Silva, Isabel Freire e Carlos Lopes, todos eles bombeiros de terceira. No período de intervenções, lugar para as palavras de Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar. O operacional, que começou por dar conta da atividade operacional durante 2023, assegurou que o Corpo de Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta, sendo que o reforço mais recente acabou por ser apresentado nesta cerimónia. Agradeço a vossa presença neste dia em que o Corpo de Bombeiros do município de Tomar comemora 102 anos de existência. Fazendo uma retrospectiva do ano de 2023, o Corpo de Bombeiros teve intervenção num total de 5.560 ocorrências, onde 4.239 foram ocorrências de emergência pré-hospitalar, 259 assistências à população, 182 acidentes rodoviários, 105 incêndios em estruturas, ou seja, incêndios urbanos e industriais, em veículos e equipamentos, 102 incêndios rurais e 67 ocorrências em conflitos legais e ainda 62 compromissos de estrutura. No âmbito da formação, foram frequentadas mais de 1.200 horas, em destaque para os seguintes cursos. O operador de serviço de brigadas de aeródromo, o tripulante da ambulância de transporte e a ambulância de socorro e respectivas recertificações, salvamento em grande ângulo, desencarceramento, condição defensiva na atividade de bombeiro, operações aéreas na supressão de incêndios rurais, planeamento e antecipação em incêndios rurais, gestão em operações em incêndios rurais e ainda busca e resgate em estruturas colapsadas, além das várias ações de sensibilização, treino e instrução interna. Foram efetuadas visitas técnicas no âmbito da segurança contra incêndio, a vários locais, nomeadamente à Eta da Aceiteira, barragem de Castelo Bode, armazéns da Mitsubishi e Santa Cita e assim como foram efetuados simulacros nas escolas Jacoma Raton, Santiria, subestação do Zedro, na estação elevatória e na barragem de Castelo Bode, no estabelecimento prisional militar, no Instituto Politécnico de Mar, no Tribunal de Mar, entre outros. De ressalvar aqui a participação do Corpo Bombeiros no simulacro no âmbito do Plano Municipal de Emergência, decorrido na A13, onde aproveito para agradecer aos Corpos Bombeiros da Sub-Região que nos auxiliaram, e também ao INEM, Cruz Vermelha Portuguesa a Brandos de Mar e à Companhia de Bombeiros Chapadores de Tuíno. O Corpo Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta e intervenção, com a aquisição de novos equipamentos e reposição de outros obsoletos ou danificados. Hoje, apresentamos um veículo com uma valência que não existia, que encontra-se à vossa frente, um veículo ligeiro de combate a incêndios, de vertente urbana, que terá a valência de incêndio urbano industrial, incêndio no centro histórico, incêndios em aviaturas ou equipamentos, aberturas de porta, inundações, salvamento aquático, prevenções, entre outras. Esperamos ainda este ano a entrega de um veículo tanque táctico de florestal por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que já estava previsto para 2023. E a Autarquia já iniciou o processo de abertura de concurso para a compra de uma ambulância de escorro e desta forma iniciarmos a renovação da frota de ambulâncias existentes. De referir-te que foi doado pela E-Reds ao Município um veículo 4x4, que também está à vossa frente, que fará parte da Proteção Civil, nomeadamente para apoio ao Gabinete de Técnico de Florestal, Gabinete de Proteção Civil e para situações de incêndios ou outras ocorrências no âmbito da prevenção e do socorro. No âmbito do aumento efetivo, estamos a terminar uma recruta com 4 bombeiros voluntários e esperamos durante o ano 2024 a abertura de concurso para a entrada de 10 recrutas chapadores bombeiros e ainda um operador de central de telecomunicações. Torna-se necessário também a abertura de concursos de promoção aos elementos da carreira de bombeiro sapador e iremos abrir para a carreira de bombeiro voluntário. Esperamos ainda que os bombeiros possam frequentar outras formações, nomeadamente em temáticas como flash-over, combate a incêndios interiores, técnicas de encreceramento, especialista em matérias perigosas, especialização ao mergulho de resgate e aqui os cursos de promoção de subchefe de 1ª e 2ª classe e desta forma melhorar a qualidade na prestação do socorro. É com enorme satisfação e orgulho que o comando deste Corpo Bombeiros, constituído por bombeiros e bombeiras, sejam profissionais ou voluntários, que dedicam o seu tempo em prol dos tumarenses e dos portugueses. Agradeço a todos os que fazem e fizeram parte deste Corpo Bombeiros e que dão e deram, de forma profissional ou voluntária, a sua dedicação a esta nobre instituição. Termino agradecendo toda a disponibilidade na processão dos objetivos traçados para este Corpo Bombeiros, pelo Sr. Presidente, o Cristóvão, e de todo o Executivo Municipal, pelo investimento que tem sido feito e por aquele que ainda está previsto para o Corpo Bombeiros. Desejo um feliz aniversário para o nosso Corpo Bombeiros. Obrigado. Adelino Gomes, representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, elogiou o papel desempenhado pelos bombeiros nabantinos, recordando que 2023 foi um ano muito difícil. Quero trazer-vos aqui um abraço fraterno do Presidente da Liga, o António Nunes, que, por motivos profissionais, por compromissos já assumidos, não pôde estar hoje aqui e, portanto, me pediu que fizesse aqui a sua representação e a delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses. É nesse papel que aqui estou, para vos cumprimentar, para vos dizer, bem-aja, bombeiros do município de Tomar, para aquilo que são, para aquilo que fazem. Meus amigos, o ano de 2023 foi um ano extremamente difícil para todos nós, aqueles que no terreno tinham cumprido as suas missões, mas também para aqueles que estavam fora dessas missões, mas que, se calhar, pelo seu vício de querer estar sempre informados e querer poder ajudar por fora, também estes que não estão, não são operacionais ou não estão no terreno, têm preocupações enormes por tudo aquilo a que se está a passar à nossa volta. Meus amigos, dizer-vos também que 2024 não se prevê que seja um ano muito melhor. portanto, vai ser um ano difícil, portanto, vai ser um ano difícil, mas também sabemos, todos nós, de que os nossos bombeiros do Distrito de Santarém, os nossos bombeiros de Tomar e das corporações vizinhas, tudo farão para poderem ajudar e serem solidários em todas as situações, sejam elas quais forem. esta é uma região difícil, difícil não só pelos incêndios forestais, por outro tipo de acidentes ou incêndios urbanos. Portanto, também é verdade que todos nós sabemos que estão altamente preparados para poderem desenvolver todas essas ações com o apoio solidário de todos os outros que à vossa volta se dirigem para vos ajudar. Portanto, quero-vos agradecer mais uma vez para aquilo que são, para aquilo que se fazem, pela vossa solidariedade e altruísmo que dão a este município e a todos os seus vizinhos que todos nós sabemos como funciona. Baiajam, bombeiros do município de Tomar e contem com a Liga dos Bombeiros Portugueses a quem que agradece a todos vós pela vossa disponibilidade. Obrigado. David Lubato, Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo também marcou presença nesta sessão descrevendo os bombeiros de Tomar como uma família unida. Antes de mais, desejar-vos um excelente ano de 2024. Agradecer o convite endereçado à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é com grande satisfação que estamos aqui hoje presentes perante estas mulheres e homens. Hoje, efetivamente, é o vosso dia. Vocês, bombeiros de Tomar, são uma família unida. É esse o espírito de camaradagem que vos torna fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio. Caros camaradas de luta, temos enfrentado desafios, superado obstáculos. Os bombeiros de Tomar têm-se destacado pela excelência no cumprimento das missões, pela disciplina exemplar e pelo profissionalismo. demonstrado em todas as situações. Vocês representam, efetivamente, o melhor desta instituição. Espero de todos vós humildade, motivação, trabalho conjunto, porque juntos somos imbatíveis. Aproveito para agradecer a todos pela excelência, e o comandante Humberto já aqui referenciou, do trabalho realizado durante o ano 2023. aos elementos quando Carlos Pereira, Paulo Freitas, Vítor Bastos, agradecer a competência, o dinamismo, a preservarança, o companheirismo, são, efetivamente, palavras que comungamos. Estamos juntos. Ao Sr. Comandante Humberto de Mouragado, obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado pela lealdade, obrigado pelo profissionalismo, obrigado pela disponibilidade e trabalho de excelência que tem feito e vai continuar a fazer. Ao Município de Mar, na pessoa do Sr. Presidente o Cristóvão, um especial obrigado pela continuação do investimento na priorização da proteção civil e concomitantemente também nos seus bombeiros. É desse exemplo o veículo que irá hoje ser inaugurado, batizado, e a parceria feita na CIM com base na Estratégia 2030 que esperamos muito em breve poder apresentar. Em nome da Autoridade Nacional de Emergencia e Proteção Civil, parabenizo todos e reafirmo o orgulho que temos de os ter na nossa equipa. Que este dia continue a ser, a ter, a trajetória de sucesso e realizações ainda maiores. Muito obrigado a todos pelo trabalho árduo e compromisso com a missão. Continuem a escrever a história desta instituição com honra, coragem e dedicação. Viva os bombeiros de Tomar, viva os bombeiros de Portugal. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou as recentes intervenções que o município tem feito nos últimos anos, ainda que algumas questões de fundo não ficam resolvidas. O Autarca assumiu a ambição de avançar para a construção de um novo quartel. Bem-vindos ao quartel dos bombeiros do município de Tomar e ao centésimo segundo aniversário do nosso corpo de bombeiros. Mais de um século ao serviço da população. Um serviço que tem naturalmente evoluído com o tempo e que é cada vez mais exigente. Um serviço não apenas para o Conselho de Tomar e para os tomarenses, mas para toda uma região. Um serviço que funciona numa rede subregional, regional e nacional num Conselho que é na região dos que enregra maior número por vezes mesmo o que maior número de ocorrências apresenta. E por isso, muito por isso, os desafios da melhoria e da modernização são sempre permanentes. Desde logo nos recursos, começando pelos físicos. E por isso temos vindo nos últimos anos a realizar um conjunto de obras aqui no quartel visando a melhoria da eficiência e da segurança do serviço prestado, visando uma maior operacionalidade, mas também o conforto e as atuais necessidades dos nossos profissionais e voluntários. Esse é um esforço que deve continuar em permanência, muitas vezes com a colaboração, com o trabalho dos próprios bombeiros. E se o essencial está feito, está-se agora a intervir noutras melhorias e exigências, como o ginásio, cuja obra está a decorrer, lá está um dos casos em que, com o trabalho dos próprios bombeiros, ou ainda, o que se também pretende continuar a fazer na sala de formação e outros gabinetes genéricos que se pretendem melhorar. São intervenções, como dizia, que devem ser regulares, mas que não resolvem algumas questões de fundo, por muito bom que seja o nosso quartel. E uma vez que o assunto se tornou público nestes últimos dias, permitam que assuma aqui perante vós essa ambição. É esta ambição que venho conversando com o nosso comandante nos últimos tempos. Este quartel tem já mais de 50 anos. Foi por isso construído com uma outra realidade e com exigências até legais que estão muito distantes das de hoje. E por isso, quer algumas alterações que teve noutros tempos já distantes, estas importantes melhorias que recebeu nesta última década também não substituem o ótimo. E o ótimo é podermos planear com o tempo sem urgências para prepararmos oportunidades e, portanto, um novo quartel pensado e construído de raiz. Essa é a ambição. Mas que fique claro, não é uma promessa com prazo. É um objetivo de trabalho como tantos outros noutras áreas que visa somente aquilo que já afirmei. Pensar e planear com o tempo. Depois, naturalmente, outros recursos são essenciais para o serviço prestado e cuja renovação deve ser regular. Atendendo desde logo ao imenso e rápido desgaste dos equipamentos. Particularmente nas viaturas. Por isso, temos aqui, já hoje, presente e daqui a pouco todos poderão observar de mais de perto o novo veículo ligeiro de combate a incêndios. Mais um forte investimento municipal a juntar aos dos últimos anos ao qual esperamos juntar também, em breve, um novo veículo tanque táctico florestal que receberemos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E também, já aqui presente, a carrinha 4x4 a que nos candidatamos e que nos ofereceu a E-Redes e à qual agradecemos e que será usada essencialmente pelos serviços da proteção civil. Por fim, são obviamente os veículos com maior desgaste e por isso estamos também a trabalhar na aquisição de uma nova ambulância para substituir uma das existentes. Perceba-se assim não só o que tem sido o esforço de investimento nos últimos anos mas também aquele que se pretende continuar e aqui, perante vós, sublinhar e desmistificar a ideia por vezes existente ou colocada a circular na comunidade aquela que diz que faltam ambulâncias. Meus senhores, temos os veículos em número necessário para as equipas existentes e para o serviço a prestar. Isso não quer dizer que não se procurem melhorias em quantidade ou eficiência. Por exemplo, não descurando a parceria com outras entidades existentes no território como na prática já acontece com o transporte não urgente de doentes. Mas que fique bem claro não há falta de ambulâncias. E que fique também claro para a comunidade aquilo que a maioria de vós aqui presente bem sabe mas que é necessário pedagogicamente a todo momento lembrar a essa mesma comunidade. Os bombeiros e a proteção civil naquilo que é a sua primordial missão a emergência e o socorro trabalham em rede e por isso em tomar como em qualquer outro lugar não é a corporação local que decide onde e quando atua. A disposição dos meios é e deve ser organizada de uma forma mais ampla com uma coordenação que abranja um território mais vasto e por isso é normal tal como a nossa corporação presta muito serviço noutros concelhos que também outras corporações prestem serviço no nosso. Lembremos para cada ambulância que está ao serviço é preciso uma equipa e estes meios materiais humanos trabalham 24 horas por dia 368 ou como no presente 369 dias por ano tendo por base um conselho que como já referi é dos com maior número de ocorrências da região. Bom, mas como em tudo o mais importante são as pessoas são as pessoas a quem servimos e são aquelas que temos à disposição para os outros servir. Como é sabido neste setor sim houve um grande aumento do quadro pessoal municipal. Temos vindo a aumentar o efetivo e também a colocar outros operacionais no caso da central telefónica para libertar os bombeiros para as funções que exigem a sua formação e experiência e que como já referi devem ser prioritariamente as de emergência e socorro. E falando de formação ela tem sido uma aposta permanente e é para continuar. Seja essa aposta na formação mais individual dos cursos que se vão realizando seja em contexto teatro de operações como os simulacros que vamos fazendo regularmente com as escolas com as instituições militares ou com as estruturas de grande risco como a barragem de Castelo Bode ou a estação de tratamento de águas da Aceiceira por exemplo. Ou ainda em simulacros de caráter mais excepcional com grandes meios humanos logísticos e financeiros como o grande simulacro que fizemos recentemente sobre o derrame de materiais perigosos. A proteção e segurança daqueles que estão a servir os outros é muito importante para nós e por isso continuaremos com a aquisição regular de equipamentos de proteção individual fardamentos e outros equipamentos. Como já referi o setor de bombeiros foi aquele onde fizemos maior esforço de contratação e aumento de quadro pessoal nos últimos anos e esse é um esforço de investimento que pretendemos continuar prevendo para este ano nova abertura de concursos de bombeiros sabedores. Ainda assim e tendo como matriz que achamos aliás que deveria ser nacional que o essencial da tal emergência e socorro deve ser feita por profissionais não queremos descurar os voluntários e por isso continuaremos não só a abrir inscrições como procuraremos encontrar sabendo que no nosso país o voluntariado nestas áreas tem diminuído bastante mas procuraremos como dizia encontrar formas de aliciar e recompensar os voluntários uma delas será a proposta de criação de um regulamento municipal específico para benefícios aos bombeiros voluntários. Quero terminar não apenas sublinhando que o nosso corpo de bombeiros continuará todos os dias a efetuar com capacidade e prontidão as missões que lhe são confiadas quer localmente quer a outros níveis como por exemplo na integração do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. E para terminar mesmo porque os aniversários são quase sempre espaço de reflexão e ponderação mas também podem ser e devem ser de reconhecimento quero agradecer em meu nome e de toda a Câmara a todos os 70 profissionais e voluntários assim como aos 3 operadores da Central que compõem hoje o nosso corpo de bombeiros e às suas famílias que também muito dispõem de si das suas vidas e ainda igualmente a todos os que ao longo destes 102 anos deram como os que cá estão hoje de si do seu corpo do seu espírito para ajudar tantas vezes para salvar outros vivam os bombeiros viva Tomar Aplausos A CIDADE NO BRASIL